Olá meus amigos, olha só, o açude mãe d'água nesta tarde de segunda-feira começa a transbordar. Por volta das 14h, 14h30, o açude começa a transbordar as primeiras águas aqui nesta segunda-feira. Você já pode ver, há um bom volume de água descendo aí nos rios após a chuva desta tarde ali, na cabeceira do açude. Então, a gente já pode notar aqui, olha, que o açude mãe d'água já está transbordando, né? Começou nesse ponto aqui, olha, a expectativa é de aumentar um pouco mais, então já passa de 100% a capacidade do açude mãe d'água aqui na tarde desta segunda-feira. Eu sou Geo Jaraújo, com informações aqui direto do açude mãe d'água para redes sociais, para a Rádio Santa Cruz, Emos, nossos amigos, se quiser utilizar esse vídeo, já começa a descer as primeiras águas para o açude Santa Rita, na cidade de Santa Cruz.